Sérgio Rodrigues, do Boteco, de Goiânia pra todo o Brasil Eu queria ter você sempre comigo, todo dia ter você perto de mim Pra falar de todos os sonhos e segredos, do princípio até o fim Eu queria amanhecer ao seu lado, todo dia nos seus braços me aquecer Eu queria inundar todo o seu corpo, do amor que me faz viver Amor eu falo com a voz do coração, quero te ver no lugar dessa solidão Quero te dar o maior amor do mundo, fazer feliz o coração E foi assim que eu corri ao seu encontro, superei limites pra te conquistar E em tudo fiz até o impossível, pra te amar Mesmo estando longe você estava perto, eu te amava e não sabia a diferença Mas agora pra te achar eu te procuro no meu coração Amor eu falo com a voz do coração, quero te ver no lugar dessa solidão Quero te dar o maior amor do coração, quero te dar o maior amor do mundo, fazer feliz o coração E foi assim que eu corri ao seu encontro, superei limites pra te conquistar E em tudo fiz até o impossível, pra te amar Mesmo estando longe você estava perto, eu te amava e não sabia a direção Mas agora pra te achar eu te procuro no meu coração E foi assim que eu corri ao seu encontro, superei limites pra te conquistar E foi assim que eu corri ao seu encontro, superei limites pra te conquistar E em tudo fiz até o impossível, pra te amar Mesmo estando longe você estava perto, eu te amava e não sabia a direção Mas agora pra te achar eu te procuro no meu coração Mas agora pra te achar eu te procuro no meu coração Coração A gente ainda pode mudar A história desse amor que foi bom demais Quando a gente ama não dá pra aceitar que acabou Eu acho que é loucura se enganar, se entregar um novo amor Se a chama do desejo entre nós dois não se acabou O jogo do amor nunca é tarde pra recomeçar Não dá mais pra viver de saudade, se a gente ainda pode se amar Não dá pra viver de solidão, se ainda existe amor no coração Não dá pra ser feliz sem seu prazer, eu preciso de você Não dá pra viver de solidão, se ainda existe amor no coração Não dá pra viver de solidão, se ainda existe amor no coração Não dá pra viver de solidão, se ainda existe amor no coração Não dá pra viver de solidão, se ainda existe amor no coração Não dá pra viver de solidão, se ainda existe amor no coração Não dá pra viver de solidão, se ainda existe amor no coração Eu preciso de você Eu preciso de você Jiu-o-se Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se eu vejo você Coração disparar Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo E agora eu quero chamar aqui Meu amigo Marquinhos pra cantar comigo Canta aí, menino É isso aí Sérgio Rodrigues É um prazer estar participando Desse teu novo projeto acústico Vamos lá Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Mas eu, eu te amo Obrigado Sérgio Rodrigues No boteco de Goiânia Pra todo o Brasil Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja Minha companhia E essa casa tá tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento A nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Vou me tornar um cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes empregado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora eu estou sozinho Outra vez Até você Até você voltar Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Vou me tornar um cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo Que a culpa é sua Que a culpa é sua Antes empregado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida Bandida Até você voltar Eu quero chamar pra cantar com Sérgio Rodrigues É um prazer cantar com você Sérgio Rodrigues Depois de muito tempo Recebi uma ligação De um grande amor Que foi-me embora Dei me dar explicação E sussurrando em meu ouvido Em desespero e solitão Mas de repente Eu vi um conflito Entre a saudade e a razão Eu quis fugir Mas nessa hora Falou mais alto o coração Desculpe se não aguentei Foi tanta saudade Só desilusão Fiquei perdida na estrada Tive que fazer essa ligação Caminhando sem saber pra onde Sem destino de chegar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Depois de muito tempo Recebi uma ligação De um grande amor Que foi-me embora Sem me dar explicação E sussurrando em meu ouvido Em desespero e solitão Mas de repente eu vi um conflito Entre a saudade e a razão Eu quis fugir Mas nessa hora Falou mais alto o coração Desculpe se não aguentei Foi tanta saudade Só desilusão Fiquei perdida na estrada Tive que fazer essa ligação Caminhando sem saber pra onde Sem destino de chegar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Desculpe se não aguentei Foi tanta saudade Só desilusão Fiquei perdida na estrada Fiquei perdida na estrada Tive que fazer essa ligação Caminhando sem saber pra onde Sem destino de chegar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Obrigado Vem ouvir o meu coração Estar cansado de te chamar Venho te pedir o perdão O nosso amor não pode acabar Tem alguém que tá querendo magoar Estão querendo destruir nós dois Mas a gente ainda tem forças Mas a gente ainda tem forças pra lutar Pra ficar juntos e sorrir depois Não quero saber solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Vai desarrumar a paixão Se você me abandonar Se insistir eu digo que não O nosso amor não pode acabar Quando a gente se entrega ao amor É difícil É difícil ver chegar o fim Dá vontade de morrer Só de pensar Em ver você dizendo adeus pra mim Não quero saber de solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Não quero saber de solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Não quero saber de solidão e saudade Não quero saber de solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Ser feliz Obrigado Obrigado Sérgio Rodrigues no boteco de Goiânia pra todo o Brasil Perguntaram pra mim Se ainda eu gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando Separando e voltando A gente segue amando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha Sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é tertura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue amando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha Sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Mas se eu falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio É vazio Obrigado pelo carinho Sérgio Rodrigues Eu queria te provar O meu amor E poder carinciar O corpo seu Realizar minhas fantasias De amor Em meu mundo Só encontrar você A paixão A ilusão Já vivi Mas com você Só amor Eu senti Nessas brincadeiras Eu te amo Mas você não me dá valor Faço parte desse jogo Brincadeiras de amor Nesse jogo eu aposto Ponho tudo em suas mãos Tenho a esperança de um dia Ser dono do seu coração A paixão A ilusão Já vivi Mas com você Mas com você Só amor Eu senti Nessas brincadeiras Eu te amo Mas você não me dá valor Faço parte desse jogo Brincadeiras de amor Nesse jogo eu aposto Ponho tudo em suas mãos Tenho a esperança de um dia Tenho a esperança de um dia Ser dono do seu coração Nessas brincadeiras Eu te amo Mas você não me dá valor Faço parte desse jogo Brincadeiras de amor Nesse jogo eu aposto Ponho tudo em suas mãos Tenho a esperança de um dia Ser dono do seu coração Ser dono do seu coração Ser dono do seu coração Do seu coração Obrigado pelo carinho Sérgio Rodrigues Por quantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem estoura sou eu O pranto que elas já chorou Canta Bobinei Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Seu sorriso, seu olhar Seu sorriso, seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Ela não vai mais hvor Ela não vai mais Não vai mais Tra parte do seu coração Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Eu não sei se eu me sinto tão feliz Se eu estiver na rua, eu não sei Eu não sei se eu nunca falo Eu não sei se eu não me escutar Eu não sei se eu estiver na rua Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Seu sorriso, seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tem um novo lugar Ela não vai mais ficar sozinha 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 A como eu quero te encontrar novamente Estou sozinha procurando você Ah, como eu quero te abraçar novamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Vem se eu, oh, vem se eu, oh, vem se eu deixo um mago em minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração te nega e aceita Passa o tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa, aí a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração te nega e aceita Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração, o meu coração O meu coração te nega e aceita Passa o tempo e aceita Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de Eu não esqueço de te amar Nunca esqueço Nunca esqueço Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vê, você demora E fica alisando esse corpo inteiro Então desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de sato Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpinho Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vê, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então desejo de amar Incendeia meu peito Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de sato Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo 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 Obrigado Sérgio Rodrigues de Goiânia Pra todo o Brasil Põe mais uma botequeira Vem embora pra me acompanhar Já acabaram o meu dinheiro Nós mandamos perdurar Depois que ela foi embora Eu fiquei morrendo amígua Não saio mais do boteco Só fico bebendo pinga Por causa dessa paixão Por causa dessa paixão Sinto uma dor profunda Fui comer fora de casa Fui comer fora de casa E levei o pé na bunda Põe mais uma botequeira Põe mais uma botequeira Põe mais uma botequeira Beba pra me acompanhar Se acabar o meu dinheiro Se acabar o meu dinheiro Nós mandamos perdurar Eu estou desesperado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Com a minha situação Põe mais uma boteca Põe mais uma botequeira Põe mais uma botequeira Pendura esse trembro lá, botequeiro! Sérgio Rodrigues no Boteco de Goiânia pra todo o Brasil Você sempre fez os meus sonhos Sente sobre os meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancado Sonho, sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Ah, 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 ah Que foi do seu diário arrancado Sonho, espero e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Sonho de oracinto Que vive a uma esperança Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar as minhas dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves se verão Se tens que me deixar E sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrima no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Eu sei guardar as minhas dor Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar as minhas dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves se verão Se tens que me deixar E sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrima no olhar Só Deus me machuca Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Mas deixo você ir Sem lágrima no olhar Só Deus me machuca Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz 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 Tem muitas mais Tem coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O teu orgulho é tão cruel Tem gosto amar Desde que a gente se separou, já não sei mais quem eu sou. Tô perdido pela rua, feito um cão sem dono, perdido no abandono, implorando o seu caminho. Sem seu amor, me sinto uma criança, mas não perco a esperança, sei que um dia vai me amar. Me dê uma chance de explicar o quanto eu amo você. Não é amor de carnaval, o meu amor é real, você tem que entender. Me dê uma chance de explicar, que sem você não sei viver. Eu te quero aqui por perto, tô de coração aberto, tô querendo amar você. Eu te quero aqui por perto, tô querendo amar você. Eu te quero aqui por perto, tô querendo amar você. O seu orgulho é tão cruel, é tão cruel, tem gosto amargo feito fé. Desde que a gente se separou, já não sei mais quem eu sou. Eu tô perdido pela rua, feito um cão sem dono, perdido no abandono, implorando o seu carinho. Sem seu amor, me sinto uma criança, mas não perco a esperança, sei que um dia vai me amar. Me dê uma chance de explicar o quanto eu amo você. Eu amo você. Não é amor de carnaval, o meu amor é real, você tem, tem que entender. Me dê uma chance de explicar, que sem você não sei viver. Eu te quero aqui por perto, tô de coração aberto, tô querendo amar você. Eu tô querendo amar você. Eu tô querendo amar você. Eu tô de coração aberto.